Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma deliciosa e muito saborosa sobremesa de gelatina Vamos usar duas caixinhas de gelatina, eu aqui no caso estou usando a de morango, mas vocês usam da sua preferência Vou usar 400 ml de água, vou usar uma gelatina de morango juntamente com creme de leite e 100 ml de água Vou precisar de uma forma, essa forma tem que estar untada com um pouquinho de óleo para poder não grudar a nossa gelatina E vamos ao procedimento dessa receitinha, vamos agora ferver 400 ml de água e depois misturar a nossa gelatina Pessoal, coloquei os dois pacotinhos de gelatina de morango aqui Agora eu vou misturar 400 ml de água quente pessoal, tem que ser quente Vamos dissolver a gelatina toda E depois vamos colocar aqui nessa forma para levar a geladeira Antes de levar a geladeira pessoal, vocês deixem a gelatina ficar fria Depois vocês levam a geladeira Aqueles que não são inscritos no canal, sejam bem vindos a se inscreverem Então pessoal, deixem o seu like, fiquem à vontade para deixar os seus comentários Se vocês gostaram da receitinha, super fácil, ainda mais nesse calor Não tem esse que não gosta de gelatina pessoal E aqueles que já são inscritos no canal pessoal, façam essa sobremesa super fácil de fazer Misturei bastante aqui, agora eu vou colocar na nossa forma Para poder deixar de esfriar mais um pouquinho e levar à geladeira Pessoal, já coloquei aqui na nossa forma E agora eu vou levar à geladeira E agora vamos ao preparo do segundo passo da nossa sobremesa Vai ficar uma sobremesa pessoal, degradê Um tom mais forte do morango e outro tom mais claro Então vai ser uma sobremesa de gelatina degradê Delícia! Pessoal, vamos ao segundo passo da nossa sobremesa Coloquei aqui um pacotinho de gelatina E aqui tem 100ml de água que eu deixei ferver Vou colocar aqui na nossa vasilha Vamos misturar bem Até dissolver por completo Tá pessoal? É uma sobremesa que é deliciosa e super fácil de fazer Dissolve bem a nossa gelatina Muito cheirosa essa gelatina de morango Aí aqui pessoal Nós vamos pegar uma caixinha de creme de leite Colocar aqui no nosso liquidificador Tá? E eu vou pegar essa gelatina Que eu misturei aqui já na água quente E vou colocar aqui no liquidificador Tá pessoal? Juntamente com o creme de leite E agora eu vou bater por alguns minutinhos Tá? Pessoal, já bati aqui a gelatina com o creme de leite Agora eu vou despejar na nossa forma Tá? Essa é a segunda etapa Pessoal, ficou prontinha a nossa gelatina Degradê pessoal Ó Tom sobre tom Tá? O morango mais forte Em cima E o mais clarinho na parte de baixo Tá? Por isso que a gente diz degradê Olha como ela ficou linda pessoal Ó Agora eu vou tirar um pedaço Pessoal, já tirei uma fatia Da nossa gelatina degradê pessoal Super fácil de fazer E muito saborosa Olha que delícia pessoal Olha como ficou a nossa gelatina Bem apresentável Tá? E deliciosa pessoal Eu espero que vocês gostem Da receita de hoje pessoal Tchau 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 Tchau